Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez, novamente, jogando The Last of Us. Achamos a Ellie, só que os bandidos acharam a gente, malandro. Então vamos ter que combater os bandidos. Aqui com o Joey, tem um bandido ali. Prepara a escopeta aí, olha aí. Morreu. Isso foi fácil. Recarrega. Vou abrir essa porta aqui. Beleza. Vamos aqui para o banheiro, é mais seguro aqui. Dá uma olhada aqui. Tem um cara ali. O alvo fácil, hein, malandro. Estou aqui. E aí? Caramba, não morreu. Agora você morreu. E agora acabou minhas munições. Bom, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver que arma eu tenho. Essa aqui. Eu vou com essa. É, vamos lá. Tem munição ali. Beleza. E tem... Ainda não usei o meu machado, beleza. Vamos pra cá. O que que tem aqui, é? Por enquanto aqui tá tranquilo. Os bandidos, será que tão lá embaixo? Acho que tô lá embaixo, malandro. Vamos lá, Joey. Vou recarregar aqui. Tá recarregado. Cadê a Ellie? Cadê a Ellie? A Ellie tá vindo? Tá com o Joey. Ah, tá ali. Ellie, fica aí. Que isso? Ah, um facão. Legal. Vou usar meu machado, né? Bom, eles estão lá embaixo. Vamos lá pra baixo. Sai daí. Vamos lá. Droga, fumaça. Olha, os caras... Tão querendo pegar o Joey de surpresa. Tem um ali. É, tem um ali. Morreu. Não esperava por essa, né? Opa! Caramba, um tiro no Joey de raspão. Morreu. Carrega, Joey. Sai da mira, sai da mira. Quer saber, malandro? Quer saber? Você me irritou. Morreu. Morreu? Ah, vai morrer na faca. Quer dizer, no machado. Beleza. Vamos curar o Joey. Vamos curar o Joey, que ele dá bastante ferido. Caso tá limpo. Caso tá limpo? Caramba. Tão fácil assim, cara. Bom, aqui tinha umas coisas na cozinha, cara. Olha só. Vamos ver o que tinha aqui. Cheio, cheio. Calma aí. Vamos fabricar aqui, ó. Um pouco de... Remédio. Vamos pegar as coisas aqui. Peguei, peguei. Será que tem umas coisas aqui? Não, não tem. Vamos para os cavalos. Bom, já explorei a casa toda. Vamos lá. Vamos para os cavalos. Uma porta aqui que eu não explorei, cara. Banheiro. Opa! Presente. Presente. Que presentaço para o Joey, cara. Bom, vamos embora. Vamos embora. Pegaram as coisas, pegaram tudo aí. Está tudo certo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver esta pequena curtsine. Olha os cavalos aí. Está limpo. Vamos ver os cavalos. Quer ajuda para subir? Não precisa. Vamos ver os cavalos. Uma parte aqui emocionante da história. Vamos passando aqui para um riachozinho. E o Joey vai tomar agora uma importante decisão. Olha aí a usina hidrelétrica. Vamos, vamos, vamos. Bonita usina. Agora eles têm... As crianças vão assistir filmes. Energia elétrica e filmes. Onde é o laboratório deles? É lá fora. Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carneiros selvagens. É. Ali, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Eu já me decidi... Universidade do Colorado. É para lá que nós vamos. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para ir. Tudo bem. Um até breve. Cuide da sua mulher. Tem um lugar para você aqui. Você sabe. Está bem? Estou bem. Adiós, irmãozinho. Amém. 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 Amém.